Zumba Fui apartado e ao ai de um amor que eu queria cantar Para a Zumba na caneca, para a caneca Zumba, do diabo da caneca toda noite Para a Zumba na caneca, para a caneca Zumba, do diabo da caneca toda noite Vamos lá, sem parar! Para a Zumba na caneca, para a caneca Zumba, do diabo da caneca toda noite Para a Zumba na caneca, para a caneca Zumba, do diabo da caneca toda noite E a Zumba, do diabo da caneca Zumba, do diabo da caneca Zumba, do diabo da caneca Música 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 Música